Bom, gente, eu recebi algumas perguntas. No meu Facebook, no meu Instagram, no meu WhatsApp e vou responder pra vocês, ok? Vamos lá. Sofreu um pouquinho. A Enriquinha me perguntou, abraço pra ela, o que você acha sobre a morte? Bom, Enriquinha, a morte é uma coisa muito triste, pois você perder um monte de querido seu, um animal de estimação seu é muito triste. Mas todos nós vamos passar por isso algum dia, ok? A Ana ZF me perguntou, o que Deus significa pra mim? Deus significa pra mim tudo, pois Ele é o Salvador, a Terra. Ele significa tudo pra mim, ok? Abraço pra você. Deixa eu ver, outras perguntas... A Ana me perguntou de novo, é... Meu maior medo e um segredo, meu maior medo. Perder minha mãe? Perder minha mãe e um segredo? O segredo é... Um segredo... Sou desafinada pra cantar. A próxima é... Família é, família é tudo. Mas é muito complicado se entender. Muito complicado. Onde eu moro? Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Cadê, 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 gente? A Zezita, acho que me perguntou, já resolveu um sonho? Não, meu maior sonho é ser cantora, ou jornalista também, porque esse é um montão de coisas, gente. É típico meu. E eu pretendo, meu maior sonho é conhecer o cantor da Felipe e passar o dia inteiro com ele. Ela se apaixonou, já, duas vezes, por dois meninos. Mas eu sofri demais. Pra caramba, me deram duas patadas. A Ana me perguntou de novo, é... Pensa na morte? Penso. Às vezes penso na morte. Quando eu sofria bullying, gente, eu pensava muito na morte. Eu até tentei me suicidar, mas não consegui. Sério. É... Pra se perguntar... A Ana me perguntou de novo. Pretende ser o quê? Eu pretendo ser um monte de coisa. Mas agora eu vou fazer faculdade pra ser jornalista, pra ser apresentadora de TV. Se eu não conseguir, eu vou ser cantora. Vou seguir o ritmo da música. Como fez pra esquecer alguém? A Ana me perguntou. Mas eu pergunto. Como fez pra esquecer alguém? Bastante chocolate. E... Série em TV, filmes, pelo computador. Essas coisas. E muita música alegre. Eu tenho 19 anos. Pra quem quiser saber, tem namorado? Não. Estou encalhada igual ao Zé Felipe. É... Que sério que eu sou do terceiro ano do ensino médio. E vou formar esse ano agora. Já se ilugiou com um menino? Já. Com dois meninos. Que foi muito triste pra mim. Fui até para o hospital. Por isso. Eu passei mal. Ficaria com alguma menina? Não. Eu não ficaria com nenhuma menina. Porque... Eu não gosto muito. Eu ficaria, tipo, assim... É... Amizade, essas coisas. Agora, eu ficar com a menina, assim, não. Eu respeito, tá? Gente, não pensa que eu sou preconceituosa. Essas coisas. Eu respeito quem fica. E... Manda muita coisa boa pra todos. É... Eu gosto de levar alegria pro povo. É... Deixa eu ver se tem mais uma. E... Creio que não. Não, gente. Acabou as perguntas. Mas... É... Eu gostei muito que vocês mandassem as perguntas. Se quiserem mandar mais perguntas, escrevam nos comentários embaixo. Deixem o like e compartilhem. Gente... Calma. O trem... A bolotinha nem... Nem segundou. Você já tá... Oi, gente! Oi, gente! E aí Oi, gente! Obrigado.